O amor da sua vida Me tá querendo chamar a atenção Mas eu não caio no seu jogo Mas eu não caio no seu jogo Mas eu não caio no seu jogo Me tá falando que já me esqueceu O amor da sua vida Me tá querendo chamar a atenção Mas eu não caio no seu jogo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma